Que no dia 24 de junho é comemorado o dia de São João, uma tradicional festividade junina em nosso país, talvez você saiba, né? Mas você sabia que, mundialmente, esse dia também é comemorado, só que por um motivo, digamos, mais inusitado? O dia mundial do disco voador. Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e hoje vamos conhecer a curiosa história de como o dia 24 de junho acabou se tornando um marco para ufologistas em todo o mundo. Foi nesse dia, há alguns anos, que o termo disco voador fora dito pela primeira vez, o que fez com que essa data se tornasse o dia mundial do disco voador, o dia do nascimento da ufologia moderna. Então, se a curiosidade já ficou aguçada aí, já deixa um like nesse vídeo, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, isso é muito importante para o canal. Só assim a gente consegue alcançar mais pessoas, fazer com que o YouTube indique o canal. Beleza? Estão prontos? Então, vamos aos fatos! Kenneth Arnold nasceu em Cebica, Minnesota, em 29 de março de 1915. Na época do fato aqui relatado, ele era um piloto experiente, dono de uma empresa de extintores. Considerado um empresário de sucesso e respeitado, o que concedeu maior credibilidade ao relato, inclusive. Pois, dificilmente ele arriscaria sua imagem inventando histórias sobre extraterrestres. Hoje, isso já é difícil de fazer. Imagina naquela época. Então, a data era 24 de junho de 1947. Arnold voava a negócios, próximo ao Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Havia feito um desvio de sua rota original, pois soube de uma recompensa de 5 mil dólares oferecida pelo corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos a quem encontrasse os destroços de um avião de transporte C-46 que caíra naquela região. Como ainda era cedo, uma bela tarde ensolarada, não seria desagradável fazer aquela busca e encontrar o avião caído. Afinal, ele tinha 9 mil horas de voo e quase metade dessas horas em missões de busca e salvamento do agrupamento Mercy Flyer. Além disso, claro, o dinheiro da recompensa seria muito bem-vindo. Então, já perto das 3 da tarde, como não tinha encontrado nada, resolveu desistir das buscas e iniciar a retomada de seu trajeto original. Mas ele foi surpreendido com um ponto de claridade que se movia a cerca de 40 quilômetros de distância da sua aeronave. Como eu disse, era uma bela tarde de céu limpo, a visibilidade estava ótima. Então, inicialmente, ele pensou que pudesse ser apenas um reflexo na janela de seu avião, mas logo descartou essa hipótese. Pouco após o primeiro reflexo, como se a luz do sol estivesse sendo refletida em sua direção por meio de espelhos, espelhos, ele avistou uma série de outras luzes se movendo rapidamente ao norte do Monte Rainier. Estranhando o que acabara de ver, resolveu mudar novamente sua rota e, de longe, refazer o trajeto desenhado no céu pelos objetos voadores não identificados. Ele fez um cálculo rápido e chegou a uma estimativa do trajeto percorrido pelos OVNIs e do tempo gasto para fazer isso. O resultado foi uma impressionante velocidade de 2.700 quilômetros por hora, em média. Algo quase impossível para qualquer aeronave em 1947. Mas Arnold imaginou que poderiam ser novas naves militares secretas em teste, com alguma tecnologia que ele ainda não conhecia. E então começou a procurar por uma cauda e ficou surpreso por não encontrar nenhuma. Num texto autobiográfico, ele diz que os objetos voavam muito perto do topo das montanhas, o que chamou sua atenção de imediato, pois nunca tinha visto nada assim. Numa estimativa, ele afirmou que as tais naves poderiam estar a uma altitude de mais ou menos mil pés e eram vistas quase na linha de seu horizonte, ou seja, estavam na reta da vista do seu cockpit. Arnold relatou ainda que os objetos voavam como se estivessem ligados uns aos outros, como, segundo ele, fazem os gansos que ele já tinha visto muito nas suas viagens, voando numa espécie de correnteza diagonal, com rumo definido, mas que às vezes mudava abruptamente de direção entre o topo das montanhas. Disse também que o fato de não identificar a cauda da suposta nave era o que mais lhe incomodava. Como piloto, dá pra imaginar que sua cabeça tentava encontrar uma solução factual para aquilo, tentava identificar o avião. Mas, apesar disso não ter acontecido, fez com que sua curiosidade só aumentasse. E ele continuou observando os objetos. Mal sabia ele que estava desenhando o marco zero da ufologia moderna. Assim, muito atento, ele calculou que a distância dele para os objetos era algo em torno de 20 a 25 milhas. Isso revelou, inclusive, o tamanho estimado dos objetos, pois mesmo a essa distância ele podia vê-los com detalhes. E durante todo o voo fez ainda outras observações interessantes, que mais tarde revelaria amigos e jornalistas. Enfim, há um mundo. Por falar em jornalistas, muitos deles, assim como alguns peritos, sugeriram que Arnold talvez tivesse visto reflexos ou mesmo miragens. Mas ele negou categoricamente isso. Disse que sabia exatamente o que tinha visto e que era real. Ele disse que, em um alto questionamento, também chegou a pensar que fossem apenas reflexos, visto que estava observando de dentro da cabine do avião. Mas, para pôr fim a qualquer dúvida, fez uma manobra com seu avião virando ele de lado, de modo que pudesse abrir o vidro e observar os objetos sem qualquer interferência. Sendo assim, ele continuava a observar os objetos e chegou a lamentar o fato de não ter uma câmera para registrar o ocorrido. Nesse ponto, nós também lamentamos, né? Chegando a Washington, descreveu o que tinha visto ao seu amigo Al Baxter, que ouviu pacientemente o relato do amigo e foi muito cortês, mas, em tom de brincadeira, não deu muita trela, né? Não acreditou no cara. A história foi contada também a outros pilotos conhecidos de Arnold. A maioria acabou acreditando, por incrível que pareça, mas sugeriram que os objetos observados por ele poderiam ser mísseis guiados ou alguma coisa nova de que não sabiam ainda. Arnold aterrissou aproximadamente às 16 horas daquele dia e não demorou muito para que todo o pessoal do aeroporto soubesse do relato. Ele não foi entrevistado por nenhum repórter até o dia seguinte, ou seja, 25 de junho, quando resolveu ir até o escritório da East Oregonian, em Pendleton. Além da velocidade supersônica, o que mais chamou a atenção de Arnold foi a forma como voavam os objetos. Em declaração a Nolan Skiff e William Beckett, do tal jornal, o piloto disse que as naves voavam como um prato atirado na superfície da água. E assim surgiu o termo disco voador, de um erro de interpretação. Pois o aviador disse que nunca se referiu ao formato dos objetos como pratos ou discos, já que os objetos avistados por ele naquele dia tinham o formato de bumerangue, de meia lua, e eram muito finos, quase que invisíveis ao serem vistos lateralmente. Porém, a descrição de como eles voavam, como um prato atirado pela superfície da água, levou Beckett e Skiff a cunharem o termo disco voador pela primeira vez na história. Depois do relato de Arnold vir a público, uma série de outros relatos sobre avistamentos de objetos voadores não identificados começou a surgir. Dentre eles, a revelação feita por um garimpeiro chamado Fred Johnson, que afirmou ter visto seis objetos voadores no mesmo dia do avistamento de Arnold. Os ufólogos afirmam que esses objetos seriam parte do grupo de nove avistados por Kenneth Arnold. E assim, em poucos dias, o termo começou a ser usado. E então, ter escrito o termo disco voador nas capas dos jornais era garantia de sucesso nas vendas. Pois é, abduzidos, vocês já sabiam que o dia 24 de junho é conhecido como o dia mundial do disco voador e também o dia do nascimento da ufologia moderna? Conta aí pra mim nos comentários. Já tinha ouvido falar dessa curiosa história, o caso Kenneth Arnold? Conta aí também. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e... Até o próximo vídeo. O resultado foi uma impressionante velocidade do do... Bora vai, amigão. Antônio. Antônio. Antônido. Antônio. 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 Antônio.